Olá, amores! Bem-vindos a mais um vídeo. Como é que vocês estão? Eu estou com um sorriso de orelha a orelha. Eu era para começar a gravar um vídeo hoje, que se arrastar talvez por amanhã, não faço ideia. Eu era para gravar assim já um vídeo logo hoje porque está um dia lindo, estou bem disposta. Ontem tive um banho de shopping, como isso li, que foi bem divertido, espero que tenham visto os últimos vlogs. Mas, pronto, eu tinha a intenção de me arranjar um bocadinho, pronto. Para depois vos levar a trabalhar, porque hoje eu vou trabalhar na rua, a minha mãe precisa de lá e para ir para a universidade e eu preciso de fazer várias coisas no telemóvel. Então, é isso, basicamente. Mas já está mudando a ser nada do outro mundo. Está um bicho cá dentro, atrás de vocês, a fazer zzzz. Eu já o vou tirar. E o que é que acontece, amores? Chegou-me uma caixa esta manhã, que eu não estava à espera. Se fosse uma encomenda muito atrasada a Xeína, eu iria saber, iria perceber. Não sei, não sei o que é que eu pensei. Mas, a verdade, é que a Xeína mandou para várias embaixadoras... Eu estou a rir porque isto é tão fofinho. Estou ansiosa por vos mostrar. Vou deixar mais para depois. Fiquem por aí. Eu já tinha visto várias embaixadoras Xeína receber um pressquito de fim de ano a celebrar alguns dos bestsellers num pressquito muito giro, em formato de calendário de advento. Mas não era um calendário de advento, era só com as caixinhas, com tudo separadinho, muito bonito. Eu já tinha visto isso. E eu não estava à espera de receber. E recebi. Ai, é tão lindo, amores. É tão giro. Eu vou abrir com vocês, mas vou dar aqui um spoilerzinho. Mas isto é pesado. É bem pesado. Olhem para isto. É mesmo muito fofinho isto. É uma caixa bem pesadinha e é super forte. porque ela vai aqui dentro do plástico bolha, com o plástico bolha, mas não as pontas, os cantos estão intactos. Eu já vi vários vídeos de pessoas a abrir. Eu sei de algumas coisas que estão aqui dentro, mas eu não me lembro de tudo. Então eu estou super, super curiosa para ver os produtos virais do ano 2023 que a Xeína incluiu neste press kit. Estou ansiosa por ver. Eu vou deixar isto aqui. Olhem só, aqui está ainda o meu equipamento de exercício, arrefecer. E isto é mais a imitar então um computador, parece-me. Olhem só, porque tem aqui as caixinhas. Isto está muito fofo. Está muito fofo isto. É como se fosse o teclado para abrir. Eu vou abrir mais logo com vocês, com mais calma, porque agora tenho mesmo que me arranjar. Porque ontem, cheguei tão tarde a casa, amores. Ontem cheguei... não era tão tarde, bem. O filme acabou lá por volta das 11. Estivemos a gravar no carro, a conversar no carro. E depois cheguei a casa já era meia-noite e meia, quase. Depois arranjaram-me, tirar maquilhagem. E acalmar, acalmar os ânimos. Já fui dormir tipo às 2 da manhã, perto das 2 da manhã. Acordei a meia-noite, voltei para a cama, adormeci imediatamente, depois acordei às 10 da manhã. Eu nem queria acreditar, porque eu não costumo dormir até tão tarde. Mas acordei de madrugada, portanto, faz algum sentido. Mas atrasei-me, atrasei a minha rotina toda. Portanto, lavei o cabelo. Já experimentais-se um pouco como estranho no vídeo de compras. Depois eu falo um bocadinho das primeiras impressões, mas ainda vou-se calhar o cabelo para saber como é que o cabelo fica. E tenho que me preparar as coisas todas para trabalhar. Ainda tenho que passar uns ficheiros para a pen, para depois imprimir. Qualquer imprimir na rua, a minha impressora anda meia maluca. Caixa ali em cima. Um dia maravilhoso de sol. A casa está toda aberta, com as damos abertas. Está lindo o dia. Eu nem sei como é que vai ser esta primavera. Creio que o inverno vem com força no fim de Fevereiro e Março. Não é possível, porque isto não é normal em Janeiro, aqui no Douro. Mas pronto, estou com umas calças flare. Eu ando muitas vezes com estas calças porque eu adoro. A minha mãe está lá fora a falar com a Laura. A janela está aberta, vocês provavelmente vão ouvir. Estou com estes ténis pretos da Nike, que eu uso poucas vezes. Ando a usar mais ultimamente porque eu gosto muito de ver com calças pretas, principalmente quando são largas assim no fundo. Esta camisola é chino. Veio num conjuntinho com várias camisolas caneladas, mas está frio apesar de... Olhem ela. Arranhar com a Laura lá fora. Anda para aqui, anda para ali. Tinha friozinho à hora de almoço, então vesti esta suete por cima da camisola canelada. E eu amo, amo. Eu acho que não vou levar casaco porque vou estar no barzinho, não vou andar na rua. E pronto, acho que vai ser perfeito assim. Vou levar esta mala, acessórios prata e vamos embora. Aqui está agora um bocadinho de calor demais. Eu estou aqui só à espera que abra a papelaria. Faltam uns 10 minutinhos. Estou esperando que abra a papelaria para ir imprimir umas coisinhas da primeira live dos encontros com a psicóloga. Amanhã é a primeira live com a Diana Ferreira, que é psicóloga. Vamos abordar um tema muito, muito interessante. Entretanto, já terá acontecido. Vai ficar guardada no perfil. Ainda vou ponderar se ponho apartos aqui ou não no YouTube, ao longo de algum vídeo. Ainda vou ver disso. Mas fiquei muito feliz. Fiquei muito feliz quando a Diana aceitou com o facto de amanhã fazermos essa live e eu vou imprimir algumas coisinhas. Não é bem o roteiro, mas alguns tópicos, algumas coisas que ela partiu comigo e que assim conseguimos ter uma noção juntas do encontramento, da conversa, da sequência e das coisas para ficar mais organizada. Acho que vai ser ótimo. Acho que vai ser ótimo. Estou bem feliz. Estava eu a sair e-me-lhe-me a ligar. A sair da Universidade. E agora estás a pôr o sol. Está muito frio. Frio. Está bom frio. Sim, ó. Posso pôr as minhas mãos no teu pescoço? Não, não está frio. Não está frio. Dá cá. Ai, não, não gostou. Já foste. Estava muito frio. Assim se for nas minhas mãos. Já cheguei a casa, amores. Estou ansiosa por abrir aqui o press kit cheinho. Eu não olhei. Não abri. Não sei sequer como é que se abre. É bem pesadinho e é super profundo. Olhem só, tem aqui uma gaveta e tem aqui qualquer coisa que se abre. Tudo nesta caixa é fofinho. Nunca tinha recebido um press kit tão grande e tão fofinho. Muito lindo. E já vos disse quando ele chegou, quando vos mostrei por alto de manhã, que isto é um press kit para as embaixadoras que mostra basicamente os... Ui! Os best sellers da marca. Vamos abrir aqui. Ah! Uau! Tem aqui uma roda que nós podemos girar. Como é que nós fazemos isto? Fazemos assim? Para ver o que é que calha. E conforme vai saindo nós vamos tirando aqui a caixa, será? Vamos ver o que é que calha primeiro. Active? Foi mesmo no meio. Entre o slow e o active. Mas eu acho que está mais no slow. Então teria de ser esta aqui primeiro. Mas temos aqui em grande um vaso. A minha mãe vai adorar isto. A minha mãe adora estas coisas. Um vaso que pode ser inclusivamente para oferecer porque vem com um saquinho aqui dentro. Um vaso de flores. Muito engraçado. E vem também com um envelope. Deve ser com tudo o que está aqui dentro. Será? Não sei. Vamos então começar por abrir esta aqui. Que diz slow. Eu vou mostrar todas, amor. Se não vamos usar a rodinha constantemente. Também não vamos demorar aqui 15 mil anos. De tarde correu muito bem, amor. Correu muito bem o trabalho. Eu não fiz tudo o que eu queria. A minha lista era bastante grande. Mas adiantei assim o que era prioritário. Eu pareço assim bastante pálida. Coloquei pouco blush. Não coloquei bronzer. Nada. Nada disso. O que é isto? É um saco. O que é que vem? Aqui dentro, amor. Eu já vi várias pessoas abrir. E eu lembro-me de algumas coisas. Mas não de tudo. Então eu não faço nada. O que é isto? Ah! Eu uso isto, amor. Quando lavo o cabelo. Quando lavo o cabelo. Eu uso isto. Só que este é ao contrário. Tenho que me habituar a pôr. É um turbante. Turbante? Será? É assim que se chama. É uma toalha de cabelo. Para nós utilizarmos quando saímos do banho. Hoje lavei o cabelo. Usei. Mas eu costumo usar umas que são assim. Será? Assim. Esta também. É que as orelhinhas assim ficam para trás. Eu não queria. Eu queria que as orelhinhas ficassem para a frente. E quando a pessoa coloca fica assim. Tapa. Mas pronto. Fica fofinho como? Se uma pessoa tem que pôr o elástico aqui. Na pontinha da cabeça do urso. Como ficar com isto exposto? Não dá. Quando apertamos. Vamos acabar por colocar a toalha aqui à frente. Mas achei muito fofinho. Quando fica assim pendurado. Fica muito fofinho. Active living. Ah! Já sei o que é isto também. Active living. Viver de forma ativa. Isto é uma porchete. Olhem que gira. É almofadada. Com o cinto. Isto é uma porchete. Para uma pessoa quando sabe casa para ir caminhar para ir. Eu tenho. Eu já tenho. É só que a minha é cinza. E esta é rosinha muito linda. Tem vários peixinhos. Olhem. Tem estes aqui pequeninos. Um de cada lado. Dá para pôr moedas. Um cartãozinho com alguma coisa. E aqui para pôr telmóvel. Será? Vamos continuar amores. Olha só isto. Que fofo. Vamos tirar aqui. Que há várias caixinhas verdes. Vamos tirar aqui uma verde. Estas aqui em cima são pequeninas. Devem ser mesmo fofinhas. Oi. Creative. Creative living. Viver de forma criativa. Isto cheira mesmo a chocolate. É um bloco de notas, amores. Ainda ontem, quando fui ao shopping, vi na... Eu acho que até comentei isso. Vi na... Lefties. Bloquinhos de notas. E fico com vontade de trazer todos. Ainda bem que não trouxe. Olhem este. É uma tablete de chocolate. Vou já colocar aqui. Olhem. E é silicone. E cheira mesmo a chocolate. É silicone. Cheira mesmo a chocolate. E tem então várias folhinhas. Em branco. Sem linhas. Nem nada. Para nós apontarmos coisas. Ai que coisa tão fofa. Vou já deixar aqui na minha secretária. E aqui dentro também. Vem esta batata. Batata. A batata positiva. Para que é que isso serve? Não faz a menor ideia. Uma batatinha assim feita de tecido e de malha. Olhem. Tão fofa esta batatinha. Isto tudo aqui em cima são coisas glamourosas. Estas caixinhas aqui de cima. Não. Tudo glamour. Será que são coisas de maquilhagem? De beleza? Espero que sim. Porque eu acho isto muito fofo. Isto é fashionista. São todas. Tanta coisa. Pensava que só vinha uma coisinha em cada um. Agora temos aqui coisas para experimentar. Eu estou a experimentar estas coisas. Uma esponjinha a sair. Eu acho que nunca experimentei nenhuma. Amanhã quero fazer um vídeo e experimentar a base que eu comprei ontem. E se calhar vou experimentar mais coisas. Como por exemplo esta esponjinha. Vou já deixar aqui de parte. Não vais cair de querida não. Vou já experimentar também. Isto aqui são unhas postiças. Estas unhas postiças têm um design até bonitinho. Já não coloco unhas postiças destas que são de colar há séculos. E temos aqui um kit que eu acho que é de pincéis de viagem. Bem, eu comprei um também na Shein. Eu até mostrei. Levei para Paris e tudo. Incrível esse kit de pincéis. Os pincéis são muito bons. Mas este aqui achei muito fofinho porque acho que tem espelho. Deixem-me confirmar. Lá está. Eu não me lembro de tudo o que veio neste kit mas eu já vi outras pessoas a abrir. Olhem que fofinho. Vamos ver aqui. Abre-se assim. Exato. Que grande espelho. Olhem que grande espelho. É enorme. Dá para ver a minha cara perfeitamente. Mas também já comprei um espelho de maquilhagem lá no site Shein. E tem aqui vários pincéisinhos. Faciais. Olhem. Cinco no total. Faciais e de olhos. Isto aqui o que é que tem? Estou sempre a perguntar o que é que tem como se vocês pudessem dizer agora o que é que isto tem. Vocês não conseguem. Ah elásticos de cabelo. Isto eu quero. Que fixe. Será que eles são bons? Espero que sim. Um conjunto de elásticos de cabelo. Fininhos mas de tecido. Credo. Estou deixar cair tudo. Esta caixa também vinha cheia de coisas. Olhem só. Com vários elásticos de cabelo. Isto aqui vem com um anel da linha. Também é uma linha de roupa isto. Que é esta aqui. Eu não vou dizer. Não vou pronunciar. Mas é esta aqui ó. Esta linha aqui. E é ajustável. Que coisa gira. Ai adorei este anel. Muito fofo. Será que ele é de inox? Eu não faço a mínima ideia. E também desta linha. Estava no chão. Só agora que reparei. Vieram os brincos. Que lindos brincos. Que meternassos. São tipo umas pérolazinhas. Que lindos. A sério. Esta embalagem é linda. Já viram que eles vêm assim suspensos? Tão fixe. Eu não os vou tirar da embalagem. A última caixinha roxa. Vamos ver o que é que tem. Ai amores. Que pequenina. Olhem esta mochilinha. É uma mochilinha não. É uma malinha rosa. Que coisa tão pequenina. Isto é para... Sei lá. Uma pessoa sair à noite. É muito fofinha. E tem alça a tiracolo. Olhem que fofa. Nem acredito que uma bolsinha destas cabia. Dentro de uma caixa. É rosa bebê. Tem aqui alça para colocar a tiracolo. E ela é bem firmezinha. Bem estruturada. Por fim. Temos aqui. Duas caixinhas verdes em baixo. Já estamos quase a acabar. Quase a acabar. Plim. Vocês não estão a ver nada agora. Plim. Isto é pesadinho. Tudo pesadinho. Isto é um jogo. Ah não. Ah. Isto é para deixar brilhos no cabelo. Shining. Shining. Qualquer coisa. Diamonds. Isto é para deixar brilhos no cabelo. Para fazer aquelas... Isto basicamente traz aqui uns discos com brilhos. E traz também uma espécie de agrafador. Nós colocamos os brilhos no agrafador e vamos agrafando no cabelo. E fica assim com o cabelo cheio de brilhantes. É para crianças. Para toda a gente. Eu já vi um monte de adultos a usar isto nas redes sociais. Mas basicamente para crianças com mais de 6 anos. Isto por fim é o quê? Olhem. É um ursinho, amor. Isto é o quê? É um pisapapéis. É só um ursinho. Ah, já sei o que é isto. Já sei o que é isto. Isto é para pôr o telefone a descansar. Creio eu. É um... Vocês lembram-se dos ursinhos carinhosos? Quem é dessa época? Isto parece mesmo um ursinho carinhoso. Isto é uma base bastante pesadinha para colocar o telefone em descanso. Encostamos aqui o telefone na nuvem e ele fica encostado ao ursinho. E agora vamos abrir aqui em baixo a gaveta que tem mais coisinhas. Ou mais uma coisinha. Não faço ideia. Vamos descobrir. A gaveta. Tem uma coisinha de veludo. Um saquinho de veludo. É uma máquina. É uma máquina, amor. Ah, já sei o que é. Já sei o que é, amores. Isto aqui é um ferro de passar pequenino. Ah, pequenino. Viagem. Que pequenino. Que pequenino, amores. É um ferro de passar viagem. E tem aqui uma base. É mesmo pequeno. Quer dizer, não é ultra minúsculo. Mas é pequeno. Olhem. Tem aqui um copinho. Isto dá para levar com água? Para ter água? Dá. Já estou a ver. Porque é que eu estou a mostrar-vos com ele dentro do saco. Que coisa mais útil. Ó. E é bem firme. Muito fixe. Tem aqui então o doseador para colocar água ali. Tch, 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 tch. E é um ferrozinho de passar bem simples. De utilizar. Deitar água por aqui depois. E tem a base. Para levar de viagem. Parece-me muito fixe. Isto aqui é a base. Um descanso. Ó. Que coisa fofinha. Muito contente com estes biminhos todos da Chaine. Fica-me contente de ter recebido este press kit também. E espero que vocês tenham gostado de ver, sinceramente. Porque é a coisa mais fofa que eu vi online nos últimos tempos. Vamos ver o que é que diz a carta, amores. Vem a dizer, hello fashionista. Que fofinho. Tudo com o design da caixa. Ah, gift list. Bem parecia. Tem aqui a lista de todos os objetos que vieram. Mal podemos esperar para continuar os trabalhos em 2024. Que fixe. Custou-me tanto atirar o anel. Quando, na verdade, isto é só fazer assim, amores. Olhem que riqueza. Que coisa mais fofinha. Estão a ver? Ficam aqui. Que giro. Espero que vocês tenham gostado de ver. Bem, espero que tenham gostado também de estar comigo hoje. Era para fazer o vlog de uma forma. Entretanto, chegou esta caixa e acabou por ser de outra. O que interesse é que estivéssemos juntas com a companhia umas das outras. E espero sinceramente que vocês tenham gostado do vídeo e que se tenham divertido. Põe num gosto. Não se esqueçam de subscrever o canal para não perder os próximos vídeos. Não se esqueçam também de seguir nas redes sociais. TikTok e Instagram com o mesmo arroba. Espero por vocês nas redes todas porque assim não perdem pitada. Inclusivemente, hoje, já vos disse, estive a preparar a live com a psicóloga Diana Ferreira. Entretanto, já terá saído porque este vídeo vai sair só na semana seguinte. Mas espero sinceramente que vocês tenham gostado. Está bem? É isso, amores. Um beijo enorme e até ao próximo vídeo.